Valeu pela sugestão do vídeo! Comente a sua aí também e não esquece de clicar no botão gostei pra dar aquela força! As assistências mais absurdas de 2021! Começando com o Salah, metendo essa trivela na medida pro Saint-Lé! Pro Mané! Já deu pra perceber que o negócio do Di Maria é humilhar! Olha a forma como ele serviu o Icard! Sabe aqueles lançamentos que parece que o cara coloca com a mão a bola de tão perfeito? Então, é os lançamentos que o Toni Kroos dá, né? E o Vini Malvadeza só? Aproveitou! E o Alfonso Davies, que fez tudo contra o Barcelona, driblou o time todinho e quando chegou lá no final só deu um gol de presente pro Kimmich! Esse aqui do Campeonato Árabe foi no estilo demais! Olha o jeito que o cara mandou esse cruzamento aí pro companheiro! Em vídeo de assistência desse ano tem que ter obrigatoriamente Toni Kroos, Salah, Di Maria... Tá faltando só o De Bruyne, né? Pra ficar perfeito! Aí você pode estar pensando, e o Dybala? Fica como nisso? O Dybala tá aqui também, ó! Deu show contra o Cagliari e serviu o Morata! Outro da Juventus que é um dos destaques desse ano é o Chiesa! O cara rabisca demais e brincando! É por isso que o Cristiano Ronaldo foi o artilheiro da Juventus no ano, mesmo tendo jogado só metade do ano! É porque os caras lá só procuravam ele, ó! Tá ligado que o Lukaku é canhoto, né? Mas se a bola cair pra perna direita, ele tem recurso também pra fazer o cruzamento com qualidade! Música